Música Fala pessoal, esse é o canal Pensando as Escrituras. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série O que significa esse texto? Música Joel 3, versículo 14 diz Multidões, multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo no vale da decisão. Esse versículo bíblico tem sido muito mal interpretado atualmente. Alguns interpretam esse versículo de maneira sincera, porém equivocada. E outros interpretam de maneira maldosa, tendo como objetivo lucrar em cima das pessoas. Então vamos dar alguns exemplos de má interpretação em relação a esse versículo de Joel. Algumas pessoas, de maneira sincera, porém equivocada, pegam esse versículo bíblico e aplicam a salvação. Elas dizem mais ou menos assim Talvez você esteja indeciso, talvez você esteja no vale da decisão, ainda sem saber se deve ou não decidir-se por Cristo. Portanto, saia hoje de cima do muro e decida-se por Jesus. Outras pessoas pegam esse mesmo versículo e aplicam a vida cristã. Elas dizem, olha, você precisa sair de cima do muro. Você precisa tomar uma decisão radical de servir a Cristo exclusivamente. Outras pessoas ainda pegam esse texto e tentam fazer dele um método de encorajamento. Elas dizem, olha, talvez você esteja no vale da decisão, precisando tomar uma decisão difícil na sua vida. Saiba que o dia do Senhor está próximo. Saiba que Deus vai trazer orientação para essa decisão complicada que você tem que tomar nessa semana. Agora eu pergunto, será que essas interpretações ou aplicações do versículo de Joel estão corretas? Agora, antes de responder a essa pergunta, é necessário fazer alguns esclarecimentos. O problema não está em dizer que Deus direciona a nossa vida numa situação difícil. O problema não é dizer que nós precisamos tomar uma decisão radical de servir a Cristo exclusivamente. O problema não está em dizer que uma pessoa precisa decidir-se por Cristo. O grande problema é usar esse versículo bíblico para apoiar tais afirmações. Mas ainda há um segundo grupo que interpreta esse versículo de maneira equivocada. Porém, não de maneira sincera, mas de maneira maldosa. Algumas igrejas fazem a campanha do vale da decisão. E nessas campanhas, os seus líderes dizem que as pessoas devem entregar tudo aquilo que elas têm financeiramente falando. Elas precisam doar-se, elas precisam sacrificar-se, doando tudo, absolutamente tudo, para a igreja. Esse tipo de aplicação é simplesmente lamentável e, sem dúvida, um absurdo. Ok, mas afinal de contas, o que significa esse texto? Então, vamos por partes. Em primeiro lugar, é importante dizer que as multidões que o versículo bíblico menciona são nações inimigas de Deus. São nações que se ajuntam, são nações que se unem a fim de lutar contra Deus. Essa multidão que o texto menciona não é uma referência ao povo de Deus de maneira nenhuma, mas sim uma referência aos inimigos do Senhor. Em segundo lugar, o vale da decisão é um monte geograficamente desconhecido. Esse monte não existe. A palavra hebraica que aparece ali é a palavra Harutz, que significa ponte agudo ou afiado. O texto está dizendo o que Deus fará com aquelas multidões que são as suas inimigas, com aquelas nações que se unem e se levantam contra Deus e contra o povo dele. Em terceiro lugar, a frase dia do Senhor se refere ao julgamento que Deus vai executar em cima dessas nações que se opõem contra Ele. Essa linguagem dia do Senhor também é usada pelos escritores do Novo Testamento para falar do julgamento escatológico que virá sobre toda a terra. Portanto, o que o profeta Joel está dizendo é que Deus vai abater, Deus vai destruir e vai julgar as nações que se levantam contra Ele e contra o seu povo. Deus vai esmagá-los e espalhá-los da mesma forma que o trigo é debulhado na eira. Os versículos que vêm logo em seguida do versículo 14 mencionam outros episódios que apontam para um juízo, como por exemplo, o escurecimento do sol e da lua e o estremecimento do céu e da terra. Essa linguagem é uma linguagem que exprime julgamento e punição. Sendo assim, o texto de Joel não fala sobre salvação, não fala sobre santidade na vida cristã, não fala sobre encorajamento e também não fala sobre campanhas de igreja. O texto aponta claramente para o julgamento da parte de Deus. E se você está em Cristo, saiba que você é vitorioso. Se você está em Cristo, saiba que Deus guarda e protege a tua vida. Mas se você não está em Cristo, corra para Ele agora mesmo, porque Cristo é a única provisão, Cristo é o único refúgio para o dia da ida de Deus. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, curta, compartilhe e não se esqueça de se inscrever no canal. Que Deus abençoe a tua vida e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto